Olá, eu me chamo Tamiris Paiva e junto com a Amanda Souza vamos apresentar o PIBIC intitulado por Primeiros Socorros para Alunos do Curso Técnico em Enfermagem Integrado ao Ensino Médio na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos, Intervenção em Unidade de Ensino Orientado pela Daniele Bandeira e a Tatiane Marques Bom, acidente é definido como um episódio não intencional que pode causar sequelas com lesões físicas e emocionais para o resto da vida porém que pode ser evitado Para impedir essas sequelas, pode ser necessário que o maior número de pessoas conheçam técnicas capazes de salvar vidas e evitar condições de agrado e essas técnicas são denominadas de primeiros socorros No entanto, o ensino de primeiros socorros ainda é pouco difundido como por exemplo, no curso técnico em enfermagem integrado do EGE no Instituto Federal de Goiás Campos Águas Lindas os alunos não possuem a sua grade curricular a disciplina de primeiros socorros tendo somente no sétimo período do curso durante 72 horas de aulas destinadas à disciplina de urgência e emergência e aí diante disso, a gente teve como objetivo no nosso estudo a fim de modificar esse cenário oferecer um curso de primeiros socorros para esses alunos com o intuito de treiná-los para atender situações que necessitam de primeiros socorros e consequentemente desenvolver habilidades práticas e seguras subsidiando também essas práticas no campo do estágio e da disciplina de urgência e emergência E aí em relação aos métodos o nosso estudo trata-se de uma pesquisa quantitativa que teve a participação de 74 alunos do curso técnico em enfermagem integrada Inicialmente a gente fez a aplicação de dois questionários um para caracterizar a amostra do estudo e o outro com o objetivo de avaliar o conhecimento teórico prévio em relação a primeiros socorros desses alunos E aí logo depois a gente deu início ao treinamento teórico sobre primeiros socorros com as temáticas de desmaio, condução, sangramento nasal, engasgo, parada cardiorrespiratória, hemorragia externa, queimaduras, fraturas, entorce e luxação que duraram durante oito semanas E aí ao encerrar esse treinamento teórico a gente fez a aplicação novamente do questionário que avaliava o conhecimento teórico prévio só que dessa vez com o objetivo de avaliar o conhecimento teórico obtido após o treinamento teórico E depois reaplicamos esse questionário novamente depois de um mês do término do treinamento teórico com o objetivo de avaliar o que os alunos fixaram de conhecimento E agora a Amanda vai dar continuidade Nos resultados obtivemos a identificação do nível pré e pós treinamento de primeiros socorros do conhecimento dos 74 alunos do curso técnico em enfermagem integrada ao ensino médio na modalidade de educação de jovens e adultos Tendo como média de idade 31,48 anos com a porcentagem de 91,89 para o sexo feminino é possível notar a predominância de como o gênero habituou mais no curso sendo também alunos de enfermagem e reafirmando o fator que historicamente a área ainda é bastante desempenhada majoritariamente por mulheres A maioria dos participantes nunca trabalhou na área da saúde tem ensino médio, completo e nunca teve algum tipo de treinamento em primeiros socorros A maioria já teve que socorrer alguém mas responderam não estar preparado para prestar primeiros socorros deixando então de prestar socorros por medo de cometer algum erro Um número significativo de alunos que não havia recebido nenhuma capacitação em primeiros socorros revela a necessidade do desenvolvimento dessas atividades para a população principalmente para alunos do curso técnico em enfermagem Antes da capacitação, é possível observar uma grande diferença no número de respostas certas referente ao procedimento de primeiros socorros e seus conhecimentos na área Após a capacitação, todas as questões apresentam aumento de acerto com significância estatística como o primeiro questionário que foi aplicado Tendo em vista a pesquisa apresentada, conclui que conseguimos alcançar nossos objetivos fazendo com que a produção e aperfeiçoamento do nível de conhecimentos de treinamentos teóricos de primeiros socorros, com todos seus conceitos, sistematizações e funcionamento se adequem com uma capacitação com noções básicas de primeiros socorros segura, eficaz e de qualidade Contribuindo também com a transformação social apesar dos alunos terem uma aproximação com o conteúdo do curso A análise dos dados do questionário aplicado em um pré-treinamento da temática mostrou o quanto não possui o conhecimento teórico e a confiança na prática segura Portanto, sugere-se a necessidade de desenvolver essa atividade para os alunos do curso técnico em enfermagem Agradecimentos de toda a equipe